Música Tá, muito bem, mais uma mudinha, ela tá num saquinho pequeno Ela tem um tronco bem resistente também, assim como a anterior O tronco não diria que é liso, ele é áspero ao tato Mas ele aparentemente também não tem nenhuma descamação A folha, a folha ela é bem cartácea, ela parece uma carturinazinha Ela quebra mais dura a consistência Vamos ver que tipo de folha E a folha aparentemente é uma folha elíptica, né? Que é o formato mais comum das folhas É... uma folha elíptica, então Ela me parece... Nossa, ela é uma planta muito boa Já dá pra ir pro campo É... tá A folha tem uma consistência boa Vamos ver, ela aparentemente é simples Aqui o tronco bifurcou, né? Vai ser uma árvore bifurcada Então vamos pegar a folha aqui de cima que acho que é mais fácil Aqui temos um pecilo, aqui temos uma folha Não, então esse aqui é um ramo, não é um pecilo Isso aqui é uma folha, isso aqui é uma folha, isso aqui é uma folha É... ela me parece alterna E não me parece ridística, parece aspiralada Ah... eu poderia chutar, quem sabe... ah, mas... ah, boa o cheiro Isso eu acho que vai confirmar as minhas suspeitas Vamos ver Hum... ela tem cheiro de uma família que eu conheço muito bem O que você tá achando de família? Hum... eu acho que é a família Laurace, talvez Muito provável Mas... de acordo com as espécies que a gente tem aqui Eu me lembro Que uma que tem esse tronquinho lisinho, assim, quando ela ainda é muda Diferentemente da embuia, que ela fica bem rugosa e... e... retificada, assim, com a... com a... com a casca bem rugosa Essa aqui me lembra... Ah... é difícil sentir as nervuras secundárias, não tem como saber Mas... eu vou chutar, que é uma canela fogo Que é uma... criptocária... asquersoniana por causa do tronquinho que não parece da embuia Mas, também, pode ser uma nectandre ou alguma outra coisa Mas eu chuto uma criptocária asquersoniana É a criptocária escorsoniana mesmo É uma canela fogo, o nome comum dessa espécie Ela é da família Laurace, a mesma família da Embuia e de todas as canelas Ela é uma família muito relevante na floresta ambroflamista, floresta com araucária Porque além de araucária, a floresta tem outras 250 espécies E essa família é a principal depois da araucária Ela tem essas folhas alternas, espiraladas, assim como a Embuia Só que a Embuia, quando ela é mudinha, ela tem o tronco bem rugoso E ele forma como se fosse uma malha E essa aqui eu me lembrava, já que quando ela fica jovem ela tem esse ramo novo bem liso Então isso me ajudou Uma coisa que eu não vi, mas eu queria ter sentido É que as nervuras secundárias delas são reticuladas Ou seja, elas também formam uma malha Mas isso só vi depois que eu tirei a venda Mas o que matou a charada foi o cheiro mesmo Ela tem um cheirinho muito característico da família Laurace Que é um cheiro muito bom, por sinal eu gosto Eu acho que é um cheiro muito bom Eu acho que é um cheiro muito bom Eu acho que é um cheiro muito bom Eu acho que é um cheiro muito bom